Capítulo 2 10 Operações Básicas, Prós, Contras e Casos Existem basicamente três canais, gateways, para comprar Bitcoin, análogas àquelas para comprar ouro. 1 Corretoras, exchanges, centralizadas e descentralizadas. 2 OTC, over the counter, mercado de balcão. 3 P2P, peer-to-peer ou pessoa-a-pessoa, sem intermediários. É possível adquirir bitcoins ou ouro por meio de aquisição original, mineração, assim como mendigando faucets ou sendo remunerado por algum serviço ou produto com esses ativos. Mineração, consiste em ser remunerado por prover serviços de processamento de dados para blockchain, forma de aquisição primária e original de cada Bitcoin. Hoje, essa atividade destina-se a grandes investidores, evitando a maldição do vencedor, dispostos a converter grandes fluxos de fiat, moeda fiduciária, em Bitcoin sem pressa, comprando serviços de grandes empresas. Operam onde há energia a baixos valores, ociosa, isenta ou furtada, criando um mercado mundial de valor piso da energia, subsidiando investimentos em produção, mesmo longe de centros consumidores industriais ou urbanos. No início, mineração doméstica era viável, mas logo passou a ser dominada por agentes munidos de estruturas industriais, com hardwares especializados. Além disso, em muitos casos, a mineração é executada pelos próprios produtores dos hardwares ou agentes com ligações próximas a eles, pois receber um equipamento depois de meses de seu lançamento já pode inviabilizar o retorno do investimento. Devido às margens dependentes da cotação, alguns equipamentos se tornam obsoletos em menos de 16 meses. É um negócio de alta complexidade, investimento intensivo, alta dependência de acesso privilegiado e margens comprimidas. Como não fazer? Se não tem equipamento, energia elétrica e banda de internet a preços competitivos, terá prejuízo. Mineração na nuvem nunca foi viável. E mineração doméstica, sem furtar energia e obter hardware a baixo custo, não é viável desde a segunda era de subsídio de mineração. Muitas vezes, a mineração é pretexto para a venda de pacotes de lucro garantido em esquemas Ponzi. Acumulação, holding, hold e análise fundamentalista. Holdar consiste em adquirir bitcoins como reserva de valor, mantendo suas chaves em locais seguros, como paper wallets geradas offline, de preferência criptografadas. Holders, acumuladores, limitam seu uso alternativas com vantagens financeiras significativas, como envios internacionais, elisão fiscal, doações e pagamentos a dissidentes e aquisição de gift cards, para substituição imediata. Destina-se a investidores de qualquer porte que avaliem que os ganhos e os riscos nas demais atividades não compensam o seu custo de oportunidade. Como não fazer? Adquirir bitcoins e deixá-los em posse de terceiros. Saldos em empresas. Representa alto risco não remunerado, evidente em dezenas de casos de perdas. Vendendo acima de R$ 35 mil por mês por CPF em corretoras brasileiras, sai-se da faixa de isenção e deve-se pagar imposto de renda. Resultados. Existem estratégias particulares a cada perfil na constituição de uma carteira. A. Em todos os prazos significativos, quem adotou prática de preço médio, DCA, Dollar Cost Averaging, multiplicou sua riqueza se continuou por mais de um ciclo, quatro anos, ressalvando que nas calculadoras de DCA ou DCA, não consideram outros ganhos, nem com lending, nem trade, nem mesmo forks. B. Quem tem experiência em operações em outros mercados, tempo livre e baixa aversão a risco, pode bater retornos do mero preço médio, fazendo capitalização por aluguel ou lending, ou alavancando por colateralizado de fiat inferior. C. Para quem tem controle emocional para comprar caindo e vender subindo, o que é muito mais difícil do que pode parecer, adotando análises fundamentalistas, gráficas ou de sentimento, como Mayer Multiple, S2F, S2FX, dados on-chain ou Google Trends, indicando buscas por Bitcoin, há estratégias ainda mais lucrativas que DCA, que já não é hold. Também há estratégias que apresentam ganhos em USD, ou dólar, e, consequentemente, em stables, e em Bitcoin sobre o simples holding, embora haja também trabalho e riscos marginais envolvidos. Outras formas de análise de fundamentos mais elaboradas sobre o Bitcoin são a. Número de artigos acadêmicos escritos sobre o Bitcoin que podem quantificar a penetração nas universidades. b. Número de projetos de código aberto que contém a palavra Bitcoin em repositórios de código como GitHub, uma medida muito valiosa, pois demonstra a capacidade de cérebros desenvolvendo novas ferramentas e projetos complementares em torno da rede. c. Dados on-chain, a principal fonte de dados para analisar os fundamentos de base, como o poder de hash empregado pelos mineradores que protegem a rede, número de transações, dentre outras informações que podem ser encontradas em sites como Blockstream.info, Coinmetrics, Glassnode e SQ. Satoshi Nakamoto, o primeiro bilionário pseudo-anônimo, nunca pagou impostos sobre sua fortuna. não investiu mais que seu trabalho e computação domésticos e esperou o patrimônio adquirido ganhar valor com o tempo. c. Trade com análise técnica, AT, consiste em comprar e vender Bitcoin por altcoins, stablecoins ou fiat, segundo indicações de análise técnica, padrões gráficos, indicadores e osciladores. c. Destina-se a investidores com formação e experiência em AT, ou dispostos a desenvolvê-las com estudo, e que queiram aumentar lucratividade dedicando seu tempo e arriscando seu patrimônio. c. Como não fazer? c. Seguir esquemas de pump and dump como canais do Telegram, c. Investir em altcoins sem ler a documentação básica e acompanhar as fontes de notícias ou concentrar parte substancial da carteira na mesma corretora. c. A maioria das corretoras que existiram deram exit scam, ou foram supostamente hackeadas, algumas mais de uma vez. c. Como fazer? c. Estude AT e inicie com trocados. c. Abra contas em diversas corretoras para diversificação e mantenha registros de sua contabilidade para controle. c. Só avança em complexidade dos produtos, mercados, futuros, operações alavancadas e derivativos quando compreender completamente suas consequências. c. Negociar com bitcoins é altamente indicado para quem já tem experiência negociando ações, forex ou títulos, pois as regulações são muito menores e as variações são muito maiores, ampliando as possibilidades de ganho. c. Os derivativos e margin trade são jogos de soma zero entre as contrapartes, com os custos de transação são jogos de soma negativa. c. Evite depositar valores significativos em qualquer corretora e depositar qualquer valor em corretoras sem reputação. c. Alavancagem é apenas indicada quando não tem liquidação forçada ou contra carteira diversificada, com a devida gestão de risco. c. Estratégias com 100% de track record positivo até 2020 c. Há estratégias com 100% de track record positivo em BTC e dólar, tais como c. Respeitar o múltiplo de Mayer, c. Comprando abaixo de 200 MMA ou média móvel aritmética c. E vendendo acima de 2 vezes 200 MMA. c. Análise técnica c. Comprar quando o Google Trends c. Indicar que expressões como Bitcoin e Buy Bitcoin caíram abaixo de 50% da média e vender quando superarem 80%. c. Operar inversamente a manchete da CNBC teve 98% de acerto. Análise de sentimento. c. Comprar quando o hash rate e número de transações por dia subirem sistematicamente e vender quando caírem. Análise fundamentalista. c. Empréstimos P2P, loan peer-to-peer e colateralizados. c. Os empréstimos pessoais P2P, sem intermediação por empresa de crédito, se iniciaram em plataformas como BTC Jam, BitBond e BitLending Club, em mercados insustentáveis, sem desenvolvimento de reputação entre partes, e colapsaram devido à ausência de colateral. c. Empréstimos pessoais só são viáveis com escrow de confiança ou entre parentes, por exemplo, pagando duas ou três vezes à sua mãe, avó ou tia, o rendimento que ela tira no banco na perda fixa, dando a ela os bitcoins adquiridos como colateral. c. O empréstimo de fiat, colateralizado em bitcoin, é uma forma de consolidar renda em dólar real, obtendo rendimentos superiores ao CDI, financiando a aquisição de bitcoins por juros inferiores aos cobrados pelos bancos pelo devedor. c. Normalmente, quem contrai o empréstimo tem renda em fiat e deseja alavancar na aquisição de bitcoins, digamos, pegando 200 mil reais emprestados a 2% ao mês. c. Se depois de 10 meses o preço do bitcoin aumentou 100%, o seu lucro, na verdade, foi 4 mil por cento, sendo que só pagou 40 mil reais de juros e lucrou 200 mil reais. c. Quem tem expectativa de hiperinflação em rogue states, estados falidos, cada vez mais comuns, tem grandes resultados e motivações para alavancar em moedas locais. O ideal, muitas vezes, é obter alavancagem em fundos subsidiados, como venda de imóveis entre parentes ou leaseback. Plataformas diversas como Salt, Etland, Nexo.io, Celsius.network, Cripto.com, Binance, BlockFi e HoldHold também permitem empréstimos de dólares lastreados em criptos e vice-versa, permitindo alavancagem. A grande vantagem dessa operação é a elisão fiscal, uma vez que não a venda, não havendo fato gerador de imposto de renda, embora o investidor tenha acesso a dólares ou reais para pagar suas contas. A grande desvantagem é o risco de liquidação involuntária, se e quando o ativo dado como garantia colateral despencar de valor, abaixo do valor da dívida. Negociar com empréstimos de bitcoins é altamente indicado para quem já tem experiência fazendo empréstimos e cobranças, especialmente com colateral e com pessoas com reputação, além das DeFi's, Decentralized Finance, e CFi's, Centralized Finance. Empréstimos colateralizados de fiats inferiores, como Bolívar, peso argentino e real brasileiro, contra carteiras diversificadas de bitcoins com ouro, dólares e índices sintéticos de bitcoin, como DAI do MakerDAO, permitirão bitcoiners, bitcoinheiros, viverem perpetualmente como reis, comprando avião, iate e o que quiser, sem pagar qualquer imposto de renda, nem precisar comprar residência em Zug, nem passaporte de St. Kitts, Vanuatu ou Antigua, porque empréstimo não é renda, nem constitui ganho de capital. Por isso, se diz que logo você nunca precisará vender bitcoin. Ele será como um título nobiliárquico que só é vendido quando a família já não tem mais nada. Aluguel para margem Lending for Margin Trade Consiste em locação, lending, como intermediação por corretora, como Bitfinex, ou para traders operarem long ou short, exatamente como aluguel de ações. Os saldos dos locatários são colaterais para pagamento dos locadores, havendo apenas risco de quebra ou incapacidade de execução da corretora. Negociar com locação de bitcoins é indicado para quem pretende retornos entre 0,3% e 2% ao mês, suportando o risco de custódia, insolvência das corretoras. Em especial, para quem buscar remuneração em fiat, superior à das instituições de crédito convencionais e para quem pretende manter parte da carteira em fiat e parte em cripto. A utilização de bots, software, agents, é muito comum, tanto em trades quanto em books de aluguel. Em ambos os casos, recomenda-se leitura e estudo do seu funcionamento antes de colocar qualquer valor significativo. Se não forem usados bots, o aluguel pode demandar atenção diária para ajustar as ordens, altas o suficiente para dar algum retorno, mas baixas o suficiente para serem aceitas, não ficando com recursos parados. Em geral, esse mercado gera diversas medidas relevantes. Quando o bitcoin está em tendência de queda, tende a ter remunerações maiores de aluguel. Quando o bitcoin está em tendência de alta, geralmente a taxa para aluguel de bitcoin é mais baixa e para aluguel de USD é mais alta. Métricas de mercado para medir otimismo são o open interest, total de contratos de derivativos em aberto que não foram liquidados, o percentual de ganho anualizado em fazer trava de bitcoin no mercado futuro, comprar bitcoin no mercado spot, presente, e, em sequência, vender futuro recebendo a diferença marginal como juro, remunerado em dólar ou vice-versa, e proporção de shorts e longs, indicando pessimismo ou otimismo. Lending de fiat ou stable fiat também é uma forma de aumentar os saldos de quem precisa pagar obrigações nessas moedas, fazer hedge ou simplesmente passar a chuva esperando o momento de queda do bitcoin para a recompra. Pirâmides e Scams Contos de Fraudes Pirâmides são esquemas de remuneração de investidores pelo investimento de novos ingressantes, até colapsar quando não houver novos investidores suficientes, como a previdência obrigatória e insustentável de governo, como já foi demonstrado. Casos famosos na comunidade brasileira de esquemas como este são Anubis Trade, Atlas Quantum, Bitcoin Banco, Unique Forex, Dreams Digger Corporation e vários outros. Scam é uma expressão mais ampla que se refere genericamente à expropriação através de estelionato, até mesmo com ECO, Initial Coin Offering, de criptomoedas inexistentes ou que não entregam as funcionalidades anunciadas. O mais comum atualmente é o pedido de depósitos justificados por hipotéticos giveaway, tipo mande um bitcoin que vai ganhar 10, usando perfis fakes em redes sociais e em personificação no YouTube e até com contas oficiais do Twitter de personalidades como Obama, Biden, Musk e Buffett sendo hackeadas. Feasing é outra modalidade muito comum em que domínios semelhantes a plataformas legítimas são criados e usuários que erram a digitação ou os acessam por links anunciados em motores de busca ou mala direta são induzidos a depositar saldos ou inserir senhas que deem acesso a saldos em sites de estelionatários. Isso também ocorre em sites de bancos e financeiras do Legacy e demonstra que a cultura da criptografia e segurança da informação é cada vez mais essencial. Outro golpe que chama a atenção pela ousadia e próximo ao Feasing é a oferta de falsas wallets para desktop e smartphones às vezes colocando até mesmo nas lojas oficiais de aplicativos os softwares falsos de estelionatários com nomes símbolos cores e tipografia semelhantes a produtos legítimos. Os incautos que não prestarem atenção e baixarem os referidos apps perderão os valores depositados vez que acabarão por revelar a seed phrase aos golpistas ou por criar carteiras a cujas chaves privadas eles já têm acesso. Uma variedade de scam é o exit scam no qual os controladores das corretoras ou empresas fazendo custódia dos bitcoins simplesmente somem com os fundos dos clientes normalmente alegando que foram hackeados por terceiros desconhecidos e em alguns casos até simulando a própria morte como alegado no caso da exchange canadense quadriga CX. Há diversos golpes relacionados à manipulação de mercado como divulgação de notícias e informações falsas ou sua manipulação através de ataques de spam na rede aumentando fees e tempos de transações ataques de DDoS tirando plataformas do ar ou até mesmo por manipulação de preço para provocar liquidações involuntárias para provocar FUD Fear Uncertainty and Doubt ou FOMO Fear of Missing Out ou ambos como nos esquemas de Pump and Dump que justificam a maioria dos grupos de calls para trade no Telegram Quem compreende que retornos são proporcionais a esforços e riscos compreende que promessas de retorno garantido perpétuo de 3% ao dia ou de dobrar seus bitcoins semanalmente claramente são mentiras e indicam evidências de crime Muitas pessoas têm seu primeiro contato com bitcoin caindo em golpes e na maioria das vezes tornam-se haters depois do rage quit porque a única maneira de reduzir a sua culpa e automartírio por causa da ingenuidade e perda de oportunidade é o bitcoin morrendo Isso ocorre devido às propriedades úteis do bitcoin como relativa à anonimidade Pessoas livres aprendem com a experiência Perdedores culpam as sombras Ransomware Sequestro de dados Consiste em espécie de malware que após infectar o sistema cobra resgate para que o acesso seja restabelecido Em empresas com conteúdo de recuperação impossível ou inviável como escritórios de advocacia muitas vezes a decisão de pagar a chantagem é inevitável Um caso de ransomware que popularizou o bitcoin foi o WannaCry em 2017 Diversos órgãos de inteligência acusaram que esse malware era um ataque norte-coreano Mesmo após a divulgação pública de que o pagamento não fazia os criminosos liberarem os dados o golpe arrecadou mais de 50 bitcoins em 2017 e continua arrecadando como se pode conferir em seus endereços Muitas vezes mesmo pagando resgate o código de desencriptação necessário para acessar os arquivos não são enviados esta possibilidade deve ser considerada na decisão sobre pagar ou não aos criminosos Arbitragem entre exchanges e moedas Arbitragem é a operação praticamente simultânea em diferentes mercados com obtenção de lucro em teoria sem risco embora na prática existam riscos de slippage diferença entre preço esperado e real muitas vezes devido a sua própria ação em ordens ativas mudando cotação e dissolvência das plataformas risco de custódia como qualquer operação em plataformas centralizadas ou descentralizadas Arbitragem entre exchanges corretoras é possível quando são identificadas diferenças de valor que compensem os custos de transação Como a mineração é inviável no Brasil pode-se supor que quase todos os bitcoins em circulação foram importados por este processo As diferenças de preço spread entre corretoras de outros países apresentam variações ainda maiores Assim o ágil spread indica dificuldade de fazer remessas internacionais Nesses casos lucra quem pode fazer envios internacionais com baixo custo seja usando plataformas como ZeroBank Wise Antiga TransferWise ou RemessaOnline.com seja levando dinheiro fisicamente ou tendo facilidades como as oferecidas pelo BB Américas XP Investimentos ou outros bancos comerciais a alguns clientes Caso a compra e a venda não ocorram simultaneamente há o risco da slippage que a variação na cotação destrua a margem de lucro O ágil do Bitcoin no Brasil tem caído sistematicamente reflexo da base consumidora deste mercado que tem aumentado exponencialmente Bounties e novos serviços Novos serviços no ecossistema podem ser suporte operacional técnico ou de desenvolvimento como colaborador independente Advogados contadores designers programadores especializados são altamente demandados depois que o ecossistema atingir certa massa crítica as pessoas que não tiverem as habilidades para utilizá-lo ficarão obsoletas pode ser desenvolvendo aplicativos ou comprando e vendendo Bitcoin na vizinhança usando network orgânico ou na gestão de redes sociais a demanda por estes profissionais é maior que a oferta as habilidades necessárias para oferecer serviços no ambiente dependem da educação real que é o oposto ao que é oferecido na instrução formal e isso demanda assunção de riscos e esforços Bounty é espólio booting normalmente prêmio feito como divulgação por referrals de indicação de inscrição em plataformas remuneração de community managers com serviço de suporte produção de vídeos e divulgação em redes sociais a descoberta ou correção de bugs e falhas de segurança em plataformas e até em blockchains o novo serviço problema CBDCs os bancos atualmente são a antítese do capitalismo a deterioração do Deutsche Bank e do sistema bancário europeu é evidência do esquema insustentável a que são submetidos a sua chance de sobrevida virá da guerra ao dinheiro das tentativas de limitar ou eliminar o dinheiro físico implantando controle totalitário sobre as finanças como nas CBDCs as CBDCs não são semelhantes a criptomoedas são seu exato oposto totalmente centralizadas vulneráveis a expropriações voluntárias violações de privacidade mudança de regras sem consenso e a diluição por senhoriagem as CBDCs Central Bank Digital Currencies moeda digital de banco central aumentam brutalmente o poder dos governos inclusive sobre os bancos uma vez que o próprio banco central vai processar as transações como no Pix e manter registros de todos os saldos estudos da ONU e do Fed indicam que as CBDCs poderiam matar os bancos comerciais e que a próxima etapa da FedCoins seria o FedUp dispensando a intermediação bancária o fim dos bancos como conhecemos quanto mais agressivas forem as tentativas de expropriação de bens imposição de sistemas de créditos sociais para acesso a negócios ou serviços e criminalização ou restrição de atividades econômicas negras e cinzas maior será a demanda por alternativas como vão operar camelôs indigentes traficantes profissionais de saúde que operam sem recibo GPs políticos comprando votos e o jogo do bicho apenas como exemplos rotineiros com o fim da moeda alodial vão pagar no Pix vão voltar a usar ouro e prata ou vão desistir das atividades informais e ilegais você tem as ferramentas e conhecimento para certificar a pureza de ouro ou prata acredita que a banca de jogo do bicho terá as soluções uberização e empreendedorismo uberização é o processo de criação de valor em intermediação provendo ambiente negocial com algum grau de segurança entre partes oferecendo plataforma em que serviços e produtos são ofertados e aceitos com sistema de reputação e escrow como uber airbnb ifood silk road e bisque dezenas de bilhões de dólares estão sendo investidos em fintechs como circle uphold bitpay e as diversas empresas mencionadas os bancos e demais instituições financeiras não tem expectativas positivas com juros sistematicamente negativos e crescente competição de serviços que não estão submetidos às suas regulações extremas não foram apenas entes de reputação e legado superiores como satoshi que ficaram bilionários empreendendo no ecossistema também há figuras abjetas como vitalik ethereum e roger veer bitcoin cash além de outras controversas como changpan chow binance sam bankman fried ftx e os irmãos winkle voz gemini blockfi nesse ranking um exemplo de empreendedor controverso já preso inclusive que produz conteúdos de altíssima qualidade é o ather reyes da bitmax as oportunidades são amplas e a disponibilidade de investimentos por private equity e venture capital é crescente os riscos do pioneirismo são altíssimos centenas de altcoins viraram um pó não tendo mais negociação em qualquer corretora várias empresas no ecossistema foram hackeadas e faliram a infraestrutura básica mudou em cada era na primeira de 2009 a 2012 repositórios para download fóruns faucets exchanges estáticas mineração com GPU FPGA e apostas simples aleatórias com oráculo on-chain como Satoshi Dice na segunda 2012 a 2016 corretoras com fiat stables e margin trade sites de notícias e relatórios especializados plataformas de apostas multilaterais de eventos com BitBat.us ATMs de BTC e mineração com ASICS na terceira era de 2016 a 2020 DeFi exchanges com sintéticos negociando futuros e derivativos como BitMEX e Deribit plataformas de empréstimos colateralizados viabilizando consumo legal sem imposto de renda e alavancagem como Nexo BlockFi e Celsius de trocas off-chain saldos entre clientes e segunda camada Lightning sidecans DLCs e gateways alternativos cartões pré-pagos e marketplaces de milhas e gift cards area gaped hardware wallets carteiras offline sem contato físico com terminais e a quarta era 2020 a 2024 ETFs e fundos de Bitcoin facilitando acesso institucional sem risco de custódia plataformas de serviços financeiros completos que além de margin trade opções e futuros ofereçam colateralizados contra carteiras múltiplas copy trade substituindo gestor profissional capitalização passiva de saldos com bot alocando em cash and carry lending ou empréstimo e tokenização de índices ações moedas e commodities sintéticos colateralizados em Bitcoin ou lastreados em saldos da plataforma que possam ser negociados 24 horas 7 dias por semana tornando corretoras convencionais de ações obsoletas e tokenização de apostas de eventos negociadas em books como os tokens Trump 2020 Trump 2024 ou Bolsonaro 2022 na FTX wallets que integrem funções de chat com transações em diversas camadas como a ZBD com Discord Status Lpay e WeChat plataformas de podcast com remuneração direta aos produtores de conteúdo via soluções de segunda camada como Breeze e Sphinx na quinta era 2024 a 2028 a tendência é que as wallets interajam além de transações em várias camadas e serviços de chat oferecendo outros serviços de comunicação e privacidade como VPN compartilhamento remunerado de banda capitalização e colateralizados sem intermediários e oferta ou aceitação de serviços e produtos uberizados nesse período as plataformas sobreviventes devem ampliar os serviços oferecidos e após substituir bancos e corretoras de valores passem a substituir também loterias seguradoras e finalmente a justiça estatal com serviços de apostas descentralizadas de morte e decisões descentralizadas de conflitos durante as quarta e quinta eras será esperado que a maioria das corretoras que dependam de serviços bancários em países bolivarianos sejam eliminadas criminalizadas ou inviabilizadas por regulamentações ou capturadas adquiridas por cantilionários amigos do rei o sistema bancário convencional será brutalmente impactado por CBDCs e APPs de bancos centrais até mais do que já sofreu na última década com as fintechs e o juro negativo após os bancos centrais serem responsáveis por processar a maioria das transações como no PIX eles tenderão a oferecer plataforma oficial para pagamentos e capitalização estatal ou de empresa com controladores ligados intimamente ao governo eliminando a necessidade de intermediários bancários facilitando ainda mais a manutenção de juros reais negativos cada etapa dessa guerra apresentará novas e enormes oportunidades aos empreendedores para finalizar temos um roteiro passo a passo para a comunidade bitcoiner primeiro estude com ceticismo twitter bitcoin talk discord github e reddit que são os lugares onde se concentram as principais discussões cripto a maioria das comunidades abertas do facebook e propagandas do youtube são antros de criminosos ou pura desinformação acompanhe os meetups locais 2. cadastre-se nas plataformas nacionais walltime risper foxbit bitcoin bipa app pesquise quem vende ou compra a melhor preço no bitcoin .io antes do depósito e não venda mais de 35 mil reais por mês por cpf em corretoras nacionais se não quiser pagar imposto 3. acompanhe as comunidades internacionais reddit bitcoin talk e rc wot e os canais do youtube e livros de evangelistas como bitcoinheiros andreas antonopoulos e safedin amos e podcasts como stefan livera e jimmy song 4. abra conta nas corretoras estrangeiras com reputação e tenha intimidade em usar plataformas fornecendo apenas e-mail de small tech que valorize privacidade e não exija dados pessoais nunca use para nada de relevante e-mail de big tech essas podem fornecer master keys a governos totalitários e policialescos e usar seus dados para reduzir seu extremismo usando técnicas de desradicalização por nudging 5. exchange ou corretora não é carteira utilize para guardar seus bitcoins apenas soluções como paper wallets geradas offline e criptografadas com passphrase para os mais avançados wallet mobile para pequenas quantias e de preferência que use lightning network e hardware wallets para uso constante sem depender de uso de navegadores com recursos como multi-sig 6. utilize após referências e pesquisas demais empresas e serviços do ecossistema fold, bitrefill, glen, celsius network nexo, blocfi, crypto.com hold hold, local bitcoins e opções descentralizadas como a bisque 7. seja feliz com sua independência o que foi mencionado até aqui é o presente e o básico agora se quiser aprofundar e vislumbrar o futuro continue este vídeo foi resultado da colaboração entre babyoda e leandro brito se você quiser colaborar com o nosso canal doando alguns satoshis os nossos endereços de bitcoin estão abaixo na descrição muito obrigada e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo